Olha, o escritório de contabilidade foi condenado a pagar indenização à família de um empregado que pegou o Covid-19 no ambiente de trabalho e morreu. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Leonardo Gonçalves. Léo, é com você. Pois é, Manuela. A décima vara do trabalho da 18ª região condenou, então, um escritório de contabilidade a pagar R$ 60 mil de indenização ao filho e à esposa desse homem que morreu vítima de Covid-19. De acordo com essa decisão, então, o homem teria pego essa Covid, a doença, no escritório de contabilidade onde trabalhava, porque, segundo a decisão, o escritório infringiu, então, a determinação do fechamento. Ou seja, durante a pandemia de Covid-19, não era pra ter funcionado esse estabelecimento e, mesmo assim, ele estava funcionando com as portas e janelas fechadas. E isso, segundo a decisão, propagou a Covid-19, tanto que esse funcionário de 42 anos, ele teria pego a Covid-19 no local de trabalho. Portanto, a indenização para a família é de R$ 60 mil e mais uma pensão durante 35 anos. Uma pensão durante 35 anos. Por quê? A expectativa de vida, de acordo com o IBGE, é de 76 anos. Essa decisão, então, essa penalidade ao escritório de contabilidade é inédito aqui em Goiás e é para deixar exemplo. Tanto é que a gente tem até um vídeo do advogado dando mais explicações sobre essa condenação do escritório de contabilidade. No momento que a Prefeitura determinava o não trabalho presencial e exclusivamente remoto, com base em notas técnicas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do nosso Estado, ela burlava a fiscalização, determinando, então, o trabalho presencial, já que não tinha rendimento, segundo ela, no trabalho remoto. Mas ela esqueceu que, por trás dessa busca pelo rendimento, havia ali seres humanos e levou, então, uma exposição desnecessária dos seus colaboradores. Dentre as pessoas que ali trabalhavam, nove colaboradores foram contaminados. Dentro dos nove, um deu a óbito. Como a gente viu, então, nessa explicação dos nove, então, contaminados com Covid-19 que trabalhavam neste escritório de contabilidade, este homem de 42 anos, não resistiu e acabou morrendo. Por isso, a décima vara do trabalho condenou a empresa a pagar 60 mil de indenização à mulher dele e ao filho menor de idade e mais uma pensão, ou seja, uma pensão mensal durante 35 anos, Manoela. É, mas nada disso traz a vida dessa pessoa de volta. Eu tenho certeza que, apesar de todo o dinheiro que isso somar, eles preferiam ter este homem de volta, né? Esse pai, esse marido de volta. E aí, o empregador tem que pensar muito bem nisso, né? Antes de pensar só no lucro, só no ganho, só no dinheiro.